Onde comprar vinhos em Buenos Aires com preços bons? Esta é a pergunta que sempre me fazem. Então, na nossa última viagem à Argentina, fizemos este vídeo no supermercado que se chama Coto. E realmente, gente, é uma dica de ouro. Este supermercado é uma rede muito grande que existe na Argentina. Então, você vai encontrar Coto em vários bairros. E o mais interessante, se coincidir a sua viagem com algum momento que está tendo promoção, melhor ainda. Porque as promoções de vinhos costumam ser super boas. Então, existem épocas do ano em que há a promoção. Pague dois, leve três. Pague três, leve quatro. Existem muitos locais excelentes para comprar vinhos em Buenos Aires. Mas eu vou deixar esta dica deste supermercado. Porque é muito fácil para o viajante que tem poucos dias. De repente, você faz uma viagem de três, quatro dias. Não tem muito tempo. E você vai encontrar uma rede Coto em vários locais, em vários bairros. Gente, eu sou super fã de azeite. Vocês sabem que o azeite da Argentina é maravilhoso. Então, eu quando vou ao Coto, a minha preferência é sempre comprar o azeite. Nós sabemos da qualidade e do sabor que são esses azeites argentinos. E olha só a variedade que existe aqui na prateleira. Bem, então eu vou deixar também na descrição o nome deste supermercado. E você vai localizar o mais próximo onde você está. E com certeza vai economizar muito. Procure verificar se existe alguma promoção naquela época. Nós também fizemos um passeio aqui pelo supermercado, pelo Coto. E a área de decoração, artigos para casa. Gente, é imensa. Claro, gente, esses artigos para casa é bem mais complicado levar na bagagem. Mas eu gosto de sempre passar por aqui. Para verificar quais são as novidades. Quais são os costumes locais. Então, a gente acaba aprendendo também muito da cultura quando a gente vai ao supermercado. Gente, eu adoro. Outros produtos bem interessantes que existem por aqui são os aromatizadores. As velas aromáticas. Eu adoro, gente. É cada aroma maravilhoso. Tem uma variedade enorme destes produtos. Gente, também funciona bem como lembrancinha. Porque são artigos menores também. Então, num só lugar, você consegue encontrar muitos artigos. Que cores lindas! São maravilhosos os artigos que tem para casa. E claro, fica mais complicado levar na bagagem. Mas para curiosidade, para saber quais são as tendências também. Bem, é bem interessante. Enquanto nós vamos passeando, eu vou também falar um detalhe que sempre me perguntam. Quantos litros de vinho eu posso trazer da Argentina para o Brasil? De acordo com a Receita Federal, cada viajante pode trazer até 12 litros de vinho. O que significam 16 garrafas. Porque, de forma geral, cada garrafa de vinho tem 750 ml. De todos os modos, sempre é bom para evitar surpresas que você confirme com a sua companhia aérea. E assim, evita contratempos. Aqui a parte de eletrônicos também. Nós fomos lá para verificar os preços, como estavam. Esses preços são todos em pesos. E basta fazer a conversão pelo real. No momento em que você está de viagem, sempre confirme bem. Como a moeda argentina, ela varia muito, sempre fique atento às cotações. Agora, nós já estamos retornando. E como eu gosto muito deste caminho, eu decidi compartilhar com vocês. O nome desta estrada é Camino de los Remeros. É uma paisagem muito bonita. E estes coqueiros é uma área verde muito bonita. Esta cidade se chama Tigre. Ela fica a mais ou menos uns 30 quilômetros de Buenos Aires. E decidimos fazer este passeio, porque inaugurou este coto, que é uma unidade bem grande. Mas, no centro de Buenos Aires, existem muitos em Recoleta, Palermo. Então, eu vou deixar também na descrição algumas outras unidades. Porque se você vai ficar hospedado em Buenos Aires, já sabe que pode recorrer a uma rede coto para fazer as suas compras de vinho e buscar por promoções que geralmente acontecem. Aqui a fachada do coto, olha só, eu filmei para vocês. Neste caso aqui, olha, é uma unidade que fica em Tigre, Nordelta. Ele é bem amplo. E eu espero, então, que vocês tenham gostado destas dicas. Se você gostou, já deixa seu like. Se você não é inscrito, aproveita e já se inscreva no canal. Porque a gente sempre traz uma novidade e uma dica de viagem. Nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!